Continuação do meu FROC, gente. Vou apostar sem editor. Vou estar colocando normal. Vou estar mostrando um pressantinho que eu canhei. Vou estar colocando um pressantinho que eu quero fazer. Vou estar colocando um pressantinho que eu quero fazer. Vou estar colocando um pressantinho que eu quero fazer. Vou fazer uma receita. Faça uma receita. O que você tem que fazer? Sabendo que você sabe só a rotina. Mas é aquilo. Não se preocupe, não. É, vai quer se perguntar. Estou muito feliz com o trabalho que eu tenho. É, toca num mosquito de terror aí mesmo que... ... ... ... ... ... E aí, para onde que eu for? Ramassiado. É, vou por aqui que é mais fácil. E aí, vou por aqui. 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 essa franquia aqui. Só não tivesse a internet como que ia ter vídeo. É, tem parentes que te ajudam. Tem parentes que só capa com vocês. Então, vamos lá. Muitas frock. 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 Olha só um negócio aqui. Eita que louco. Não dá um sapote não. É fracanboitinho. Amor de cima. 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 Desse vídeo aqui que eu fiz. O último. Vou deixar para eu te dar em duas vezes. Por quê? Porque. O que se encontra em terça. Eu vou dar o culpado. E amanhã. Se eu te dar esse. A terça-feira. Se dá tempo. Eu digo. Eu digo. Eu cravo. Se não é só quatro. É. Semana inteira. Eu vou estar com. Vou gravar para vocês. Isso aí. Entendeu? Então. Por favor. Se inscreve. Deixe seu like. E. Que. Me dá ideia. Justo. É. Opções. De vídeo. Entendeu? É. Chegou. Muito vento. Cais que eu caí aqui. Do outro lado. É. Cais que eu caí. Aqui ó. A música. Da. Cais que eu caí aqui. Da. Da. Aparece. A música aí. Só. Só um. 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 Aonde? Matão. Passer e cair no Matão. você vai ter que ir até no final beleza no matão você vai passar aqui essa ponte essa aqui eu pego o sentido lado esquerdo você vai ter que ir até lá na ponte para ser o futuro tem algum posto aqui de gasolina tem mas você está na mão errada você tinha que estar nessa nessa aqui né porque eu peguei a errada e agora eu paro rapaz você vai ir até lá na frente que o calasse supermercado calasse tem um supermercado lá eu pego aqui e aí faço o contorno aqui continua nessa mão na onde você está essa mão aqui lá pra frente aí vai fazer assim aí você pode entrar nessa mão aqui entendeu aí você entra na peneira aí você vai fazer o retorno em cima de uma ponte e vai fazer o sentido para quem vai é sentido para quem vai para o centro entendeu você não vai para o sentido para o centro você vai passar essa avenida que eu estou aí é com a 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 desse vídeo aqui que eu fiz, por último, vou deixar pra editar em duas vezes, por quê? O que se encontra em terça, eu vou dar o culpado, e amanhã, vou editar esse, terça-feira se dá tempo, eu, tipo, vou gravar, se não, só quatro, até que vem, é, semana inteira eu vou gravar pra vocês isso aí, entendeu? Então, por favor, se inscreve, deixe seu like, e, me dá ideia, just, é, opções de vídeo, entendeu? É, chega. Muito vento, parece que eu caí aqui do outro lado, é, parece que eu caí aqui, ó, a música aí, ó, tá agora, essa música aí, só, só grau, só grau, só grau, só grau, só grau, pra checar no matão? Você vai ter que ir até no final, beleza. No matão? É. Você vai passar aqui, te faz com essa ponte, entendeu? Essa aqui, é, essa. É, eu pego o sentido lado esquerdo, lado esquerdo. Vixe, você vai ter que ir até lá na ponte, te fazer, ou feiturno no... Tem algum posto aqui de gasolina aqui pra frente. Tem, tem. Eu sei. Tem, mas você tá na mão aí, fato, você tinha que tá nessa. Nessa aqui, né, porque eu peguei a errada. Tá. E agora, eu sou pado. Rapaz, você vai ir até lá na frente do Calasse, supermercado Calasse. Tem um supermercado lá, hein? Isso. Eu pego aqui, e aí eu faço o motor no final. Isso. O que você vai fazer? Continua nessa mão, na onde você tá. É. Vai ser essa mão aqui, lá pra frente. Aí vai fazer assim, ó. Aí você pode entrar nessa mão aqui, entendeu? Nessa aqui, né? É. Aí você entra na peneira. Aí você vai fazer o retorno em cima de uma ponte, e vai fazer o sentido, vai quem vai... É. Sentido vai quem vai pro centro. Entendeu? Você não vai pro sentido pro centro. Você vai passar pra mim. Essa avenida que eu tô aí, é com a Campetora. Não, a Campetora é a outra. É em Cuero. Aí é a Juera, né? É, em Cuero. Então, amigo, a primeira entrada que você vai fazer o retorno em cima, você vai fazer o retorno em cima. Entra, né? É. Deixa eu falar com o amigo aqui. Porque se eu te peço aqui, você passou o retorno aqui em cima, já. Eu tô na Anhanguera, pô. Na Anhanguera mesmo. Ah, tá bem. Você tá na Anhanguera. Então, se você te peço nessa mão aqui, ó, você ia conseguir passar o retorno aqui em cima. Na ponte do Partel. E essa ponte aí é qual? Aqui é a ponte Bandeirante. Essa ponte, né? Bandeirante. Então, debaixo tá a ponte Bandeirante. Na Bandeirante. Entendeu? Eu tô na Bandeirante. Na Bandeirante aqui, ó. Na Bandeirante A Anhanguera é essa que eu tô aí, é? É. E essa que é qual? Ah, a Anhanguera é essa. As tuas. As tuas é uma mão só. É, né? Mas aqui te feche os parques. Aqui você tá entrando no Parque Fianorte. Viu? Aqui é o feche o parque. Então, você é? Maranhão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí